Bom, vou mostrar aqui a vocês como fazer esse tipo de skin Primeiramente eu vou recomendar que vocês façam o que? Exporta o modelo em OBJ Mas antes disso, recomendo que vocês façam de duas formas Primeiro exporta ele com os detalhes externos Só que os detalhes sem ser da lataria, que é a skin Você remapeia no lugar onde não vai afetar a pintura Depois você vai exportar e exporta depois somente a lataria, sem detalhe nenhum Agora depois que você abre o 3ds, o arquivo que eu vou deixar disponibilizado aí Vocês vão importar Vocês vão importar ali, importar Aí você espera, import Pronto, você está com o modelo importado Ok A forma que eu vou mostrar aqui, eu não fiz o que eu falei A chance da skin bugar é muito grande Então você vai, primeiramente, adicionar o objeto Então você vai descer Você verifica também essa opção Se está ok, é a primeira, se está marcada Marca Como eu mostrei ali E vai adicionar, fica abaixo Usa o diffuse E ok Primeiro eu escolho o nome E depois o local Onde ele vai salvar Seleciona PNGs, se você preferir Eu já prefiro escolher o PNG A próxima etapa é você selecionar o tamanho Você pode selecionar o personalizado Ou Um tamanho específico Eu vou escolher o último Que é a maior qualidade que ele faz Marca as duas opções Um pouco abaixo Verifica isso aqui Se também Se está Está marcado E Dá render Agora é só esperar Vai depender mesmo da máquina Para fazer o render É Vou mostrar agora Como vai ficar no jogo E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto